Mais uma pressão aí, ó Puta mexicana, puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada toda tatuada Puta rara, puta mexicana, puta rara, puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Eu saí do Brasil Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavagada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavagada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavagada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana A Mexicana A Mexicana Rosa Papai Marrisé Pio do Pizeiro Saudades do tipo que eu pebi Eu saí do Brasil queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mesa Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana xp 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 Obrigado.